E pra participar do sorteio dessa linda skin que você tá vendo aí na tela, é só você comentar se puder deixar o like, se inscrever aí no vídeo, a gente te agradece. E guys, lembrando, eu não marco mais aí, não fico nos comentários de quem ganhou, beleza? Pra participar você tem que fazer um comentário aí. E depois, cara, uma vez na semana eu tô postando um vídeo fazendo todos os sorteios e mostrando os ganhadores. Nesse vídeo você vai ver se você reganhou e lá você vai entrar em contato comigo no Discord que vai estar na descrição pra você receber a skin mandando seu trânsito de ARL, beleza? Então fica de olho aí nos vídeos aí pra você, muita gente tá ganhando sorteio e tá deixando de receber a skin porque não tá vendo o que ganhou, beleza? Então bora lá pessoal, é isso, é nóis, valeu, bora pro vídeo. Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depositar 1.000 dólares, você ganha 1.400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe, nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí. Você já começa profitando em dobro. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Guys, estou com 500 dólares, guys. Estou mais um dia hoje aqui na batalha de caixas, cara. Aquele videozinho maroto que a gente sempre faz e traz aí para vocês, manos. E hoje, guys, o que eu vou estar trazendo para vocês aí, cara? Eu vou estar trazendo uma batalha de duas caixas de um pouquinho diferentes. Que vai ser a caixa do Maneirinho versus a caixa do Isamu. Duas caixas que tem praticamente o mesmo preço. Vou abrir 250 dólares cada um e vamos ver qual vai dar mais profit, guys. Começando com a do Maneirinho, bora lá então, manos. Se você quer ver qual caixa compreta na nossa site, comenta duas caixas aí que você desejaria ver a batalha. Tipo, não importa se muito, tenta o preço ser parecido, mas se não for também não tem problema. Tech9, Toxic, bora lá, velho, bora lá. Por enquanto, começamos aqui. A gente vai gastar 250 dólares e vamos ver quantos que vai dar 250 dólares aqui no Maneirinho para a gente. Lembrando, aqui no CSGO.net, se você for depositar, você utiliza o código amigo. Você ganha 40% de bônus em qualquer valor de postado. Então, se você depositar de 360 dólares, você vai estar com 500, você ganha 140 de bônus. Só isso? Não. Aí você pega o primeiro link da descrição aí, você faz o formulário. E você ainda ganha um brinde aí, uma faca de 800 reais por ter depositado mais de 400 dólares. Então, cara, insano. Você já sai no Profit Maru. Bora lá. Por enquanto, a caixa do Maneirinho tá dando ruim aí. Vamos ver. Chegar em 250. Vamos ver. É, por enquanto, a caixa do Maneirinho não tá muito legal. Prejuízo, prejuízo. Vamos ver aqui. Hot Rod, Dragon Fire, Bullet Queen. Avalanche e Vírus. Tá, não. Nada muito interessante. 20. Não. Mais 4. Bora lá. É, mano. Até agora, nenhum Profit tem essa caixinha. Caixinha nada interessante, velho. Nada interessante essa caixinha por enquanto, velho. Vamos ver o que veio agora. 12. Gastamos 20. Prejuízo de novo. Agora, modo rápido, foi um Profit bom. 48, ó. Gastamos 20. Dobramos e ainda sobrou 8 ali, cara. Então, recuperamos aí uma abertura e meia. Praticamente, isso é demais. Tamo no prejuízo ainda. É, agora foi mais um prejuízo. Já aquele Profit que a gente ganhou na trilha, já foi embora, já, ó. Mais um prejuízo. E prejuízo grande. Caixinha da Maneirinho tá deixando a desejar muito, cara. Caixinha da Maneirinho tá deixando a desejar muito. Mais um prejuízo na caixinha da Maneirinho, velho. Prejuízo de novo. É, caixinha da Maneirinho tá feio. Vamos ver aí. Deu ruim. Vamos mais quatro. 250, guys. Chegamos na meta e vamos ver, cara. Deu muito prejuízo, cara. Vamos ver quantos que a gente finalizou ali. Mano, sinceramente, Caixinha da Maneirinho me decepcionou. Cara, 200 dólares, deu 170, cara. Cara, se for contar com o bônus 40%, se a gente, ó, se depostasse aqui 180 dólares dividido por 100 vezes 40% de bônus, se a gente depostasse 180 dólares, a gente teria 250. Então, eu estaria 10 dólares no prejuízo do que foi depositado pra abrir tudo o que eu abri. Pegando que uma skin vem mais cara, eu estaria com 180, eu estaria com o mesmo que eu gastei ali. Mas podia ter sido muito melhor essa caixinha, não foi tão legal não, cara. E não curti, não, essa caixinha hoje aí, cara. Então, a caixinha do Maneirinho deu 170 dólares. Vamos vender tudo e vamos gastar 250 aqui na caixinha do... Na caixinha do Isamui, vamos ver quantos que vem. Maneirinho, ficou com 170, vamos ver quantos que vem. Deixa eu só gastar aqui, guys. Arredondar o saldo aqui, velho. É, perdemos, eu queria ter ganhado, não queria perder, meu Deus do céu. Guys, vamos gastar aqui, ó, até ficar aqui 126. Vai dar 250. Essa brincadeira de arredondar o saldo, a gente perdeu ali uma graninha preta, velho. 50 doll. Aí eu joguei mal, joguei mal. Bora lá, 250 doll. Nossa, fica 126 ali, completou. Primeira foi prejuízo, mas ficou perto. Segunda já foi profit. Cara, sinceramente, a caixinha do Isamui é uma caixinha muito boa. Já vou fazer fight service nessa caixa aqui. Uma caixinha que eu gosto bastante, essa gut aqui, palca. Uma caixinha bem equilibrada, pelo menos era antigamente. Foi muito tempo que eu não abro ela. Então vamos ver aí, velho. 423, agora foi prejuízo. Agora foi prejuízo mais vezes que um covert. Com um bônus ali, pode considerar um profit. Vamos abrindo aqui. Vamos vendo aqui. Olha o cara, deu sorte, viu, panda? Olha. Skin restricted, mas deu prejuízo de novo. 15. É, prejuízo. Prejuízo. Essas caixinhas de 4 dólares, eu acho que elas não são feitas para abrir muitas, tá ligado? Acho que abrir 4 dela não é muito legal, velho. Na minha opinião, abrir uma de 10, ou tipo assim, se abrir uma de 4, uma de 10, tá ligado? Porque abrir 4 de 4. Muitas vezes pode dar bom? Pode dar bom. Mas tem, tipo agora, mas tem... Caixinha que não foi feita para abrir mais de uma vez, cara. Para, 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 para. Era 200 dólares se parasse, cara. Meu Deus. 200 nada, era quase 300. Deu ruim. Deu ruim. Vamos ver aí, velho. Cara, tem que ser mais do que 170 dólares para ganhar outra caixa, mas a gente quer o Profit, né? Vamos ver aqui. 18. Vamos ver. Falta pouquinho para chegar em 126. Por enquanto, nada de interessante. Vamos ver nada raro, nada legal, nada... Impactante. Ó, veio uma Dragonfire agora, foi um Profitzinho. Mais nada. Na outra veio duas skins lá de... Uma de 32, uma de 20. Foi melhorzinha já. Em questão de drop de skin única. Até passou uns do Alin aqui, ó. Guys, então aqui com 250, a gente fez 190. É, vamos dizer que a gente passou uma caixa ali, vendeu, ó. 189. Cara, essa daqui já teria dado Profit. Você depois colocou aí 180, você tem 250. Teria dado Profit. Você, como é assim, vem um pouco mais cara para quando eu retire o quadro do site, pessoal. Como eu já expliquei nos outros vídeos aqui, tipo essa de 3, vem uns 16, tá ligado? Essa de 3, vem uns 4, essa de 3, vem uns 4. Então, vamos dizer que a gente está aqui com uns 200 dólares no inventário. Profit de 20 dólares. Perdeu um pouco do bônus? Perdeu uma parte boa do bônus. Mas seria Profit. Fora o brindizão aí de 200 reais, se você depositar aí 180 dólares, né? Então, cara, seria um Profit sim. As duas caixas teriam dado Profit na visão geral, tá ligado? Mas, sinceramente, eu se for escolher para abrir uma caixa, tipo assim, uma, duas vezes, eu abriria Isamu, tá? A maneirinha, eu não curto muito essa caixa. Para mim, eu não tenho muita sorte. Claro, você pode chegar aqui, abrir 4 dela e dar muita sorte. O meu panel Nora se move e tal. Claro que pode. Mas eu não tenho muita sorte nela, na minha opinião. Então, tá ligado? É de cada um. Eu prefiro a Isamu. Comente aí qual caixa você prefere. E se você quiser alguma outra batalha de caixa, é isso, mano. Valeu, boa sorte aí no sorteio. É nóis e fui. Tamo junto.